E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. É, mais um brinde, hein? Uou, é isso mesmo. Mais um brinde através do aplicativo NiceQuest, hein? A loja dessa vez foi Net Shoes e a parceira dela da Net Shoes é a Shopping B. Beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então vamos abrir aqui para ver o jogo grátis, hein? Atleta do aplicativo NiceQuest. Vamos ver qual jogo que é dessa vez, hein? Opa, qual que vai sair primeiro? A nota fiscal, né? Não é nota não. Oh! Que bacana! Acho que o jogo que é. Oh! E aí, meu brother, ó? Show de bola! GTA V, hein? Ó! Você é louco! Muito obrigado! Da hora esse pôster, hein? É! Valeu, Shopping B! Uou! Bacana, hein? Joga aqui. Vamos ver qual é o que eu tenho agora. Deixa eu virar aqui a pontinha, né? Mas antes de mostrar o jogo, vou deixar passando aqui o trailer do jogo, né? Bacana, hein? Vamos ver aqui, ó. É isso mesmo! Destiny 1. Opa! É isso mesmo! Destiny 1. The Take King. Edição lendária, né? Vamos abrir aqui. E aí, meu brother, ó? Tive que dar jogo gratuito, bacana, hein? Bola... Vamos ver aqui. Ó! Ó! Ó, nem um código, hein? Pra resgatar seu acessório. Vale, tá até 2017? Já venceu. E agora, hein? Essa arma eu já perdi. Vamos ver isso aqui. Aqui também é o código pra expansão do jogo, né? Também já venceu 2017. Bicadeira, hein? Eu acho que é só isso aí. Deixa eu vir aqui. Aí por dentro. Ah, mas não é só isso, não. É! A coleção agora tá completa do Destiny, beleza? Essa aí, pessoal. Jogo graças através dos aplicativos, hein? Dessa vez foi da NiceQuest. A loja parceira foi Netshoes. E a parceira da Netshoes foi Shopping B. Beleza? Se você gostou do vídeo aí, dá joinha. Compartilha, se inscreve no canal, hein? É nóis, nada lá? Fui! Guerra é guerra, meu brother! Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né?